Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A equipe de bombeiros militares responsável pelas buscas dos policiais desaparecidos após o naufrágio no rio Envira, saíram no início da manhã desta quarta-feira, por volta das 5 horas, para iniciar os trabalhos de busca. E de acordo com o tenente Felipe Cerqueira, comandante da Polícia Militar no município, pescadores da região localizaram no rio, no final da tarde de ontem, objetos pertencentes aos policiais. Foram encontrados um colete, uma mochila e o lado de uma bota policial. As buscas seguem até o fim da tarde de hoje. Para mais detalhes sobre essa notícia, clique no link abaixo. Eu sou Cega Monique, do Portal Norte de Notícias.